E hoje, esta maravilhosa Torta Tenerina, lá de Ferrara. Olha que beleza! Mas antes, inscreva-se, curta e compartilhe. Lá no Instagram, siga-nos no arroba Chetra Toscana. Vê aquele pulo também lá no chetratoscana.com.br e veja lá que temos cursos e pontos para você acessar na hora que você quiser, na tranquilidade da sua casa. Vamos a Ritiedri com esta Torta Tenerina. Olha isso! Delícia! E para começarmos, esta tortinha mole, mórbida, fofa! Já que derrete na boca. Vou começar aqui, ó. Com o meu chocolate em banho-maria para derreter, junto com 50 gramas de manteiga. Lembrando que as quantidades, conversões e substituições você encontra sempre na descrição do nosso vídeo. E nós vamos fazer o quê? Derreter este chocolate com esta manteiga. Dica importante! Você também pode chole e derreter o seu chocolate no micro-ondas. Lembrando 30 segundos por vez, senão você bruxa o seu chocolate, você queima o seu chocolate. E com o nosso chocolate derretido, aqui, xolto, nós vamos à nossa batedeira. Com duas uvas, ó, um paio. Vamos quebrá-los. Um, dois, vou colocar aqui 75 gramas de zúcaro, o nosso açúcar. Que beleza! Com a nossa bela frustra, nós vamos bater bem estes ovos para ficarem bem espumados. E olha só, bem espumoso, bem montado aqui, ó, nosso ovo, bem cremosão mesmo. Essa aqui é a consistência que a gente quer. Lembrando que esta torta não vai fermento, então precisamos montar bem o ovo que fará a função do fermento, da estruturação, da airação da nossa torta tenerina. Nós vamos pegar o nosso chocolate aqui, ó, que derretemos em anteprima. E vou misturar este ovo que fizemos montar agora. Que beleza! E vamos incorporar delicadamente aqui, ó, o nosso chocolate com o nosso ovo. Puxando sempre de baixo para cima, cautelosamente. para não desmontar o ovo aqui, ó. Lembre-se já de ligar o seu forno a temperatura de 180 graus para pré-aquecê-lo. Vou adicionar aqui 50 gramas de farinha passadas na peneira para não ter pelotinhos. Neste momento, se você é um cílico, não pode comer o glúten. Você pode trocar a nossa farinha de trigo pela farinha de arroz tranquilamente. Ou uma farinha de amêndoas também vai muito bem. daquela seta-tchata. E vamos incorporar. Vou pegar a minha forma aqui, que eu já tenho untada. Estou usando uma forma circular de 20 centímetros aqui para essa receita. É perfeita. Se a sua forma, seu estampo for maior, você pode dobrar a receita. E aqui vamos pegar o nosso empasto desta torta. Vou colocar aqui na minha forma previamente untada com manteiga. E olha que beleza. Vamos inforná-la quando o seu forno estiver já a 180 graus Celsius aí. Encarar o forno por mais ou menos 20 minutos, meia horinha, dependendo obviamente do tamanho de estampo ou de forma que você está usando. E passados 25 minutos aqui de cotura de forno. Olha que beleza. Que beleza. Deixamos esfriar a nossa torta aqui. Ela já está em temperatura ambiente. Olha que beleza. Vou pegar meu prato aqui já. Ela faz uma crostinha quebradiça por cima. Não tem problema. Essa é a característica desta torta. mas o melhor está por dentro. Vamos fazer assim, olha. E aí, para finalizá-la e ficar com um sabor melhor ainda, nós vamos pegar aqui, olha. O Zucrarello. O famoso açúcar de confeiteiro. Daquela espolverata. Aquela chuvinha de açúcar aqui, olha. Se você preferir, você pode colocar um pouco de cacau também para o cima que vai dar um sabor maravilhoso à sua torta telerina. Nós vamos cortar a nossa torta aqui, olha. Que beleza. Eu vou aqui, olha. Experimentar a nossa torta. Ardua tarefa de assaggiar com esta torta. Maquetorta telerina. Maravilhosa. Pô, a farinha, ela está bem cremosa. Derrete na boca. Só que eu tenho palavras para descrever. Passa você também. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.